Alô Célio de Castro Alô BH, vamos com Célio que é continuidade Célio, como o vice foi perfeito E agora por direito vai poder mostrar Pra toda BH o que é ser um doutor prefeito Pra toda BH o que é ser um doutor prefeito É com sério que eu vou botar no doutor É com sério que eu vou botar no doutor É com sério que eu vou botar no doutor É sério de Castro É com sério que eu vou botar no doutor Vem, gente! Doutor BH Diz, diz, diz Sabe de tudo, conhece a cidade Alô, BH Alô, Belão! Vamos com sério que é continuidade É com sério É com sério que eu vou botar no doutor E agora por direito Vai poder mostrar Pra toda BH O que é ser um doutor perfeito Diz, diz, diz Pra toda BH O que é ser um doutor perfeito É com sério que eu vou botar no doutor Pera da 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 É Célio de Castro!